A segurança pública do estado recebeu esta manhã reforço no contingente. Solenidade no centro de eventos do Barra Shopping formou 219 policiais civis. Depois da nomeação e posse, os 111 inspetores e 108 escrivães serão aproveitados nos locais de maior índice de criminalidade na capital e no interior. Os novos servidores tiveram formação na Academia de Polícia do Estado após aprovação em concurso público realizado em 2013 em 936 horas aula de técnicas de investigações e operações, tiro policial, defesa pessoal, inteligência e legislação. Outros 224 alunos estão em fase final de formação pela Cadepol, com previsão de formatura para o mês de junho.